O Casimiro literalmente todos os dias agora tá quebrando recordes um atrás do outro. Eu nunca vi um cara no YouTube tão bombado assim, quando bomba cara algo nesse nível. Vocês já sabem que vão ter pessoas que vão querer derrubar, isso é muito natural. Criticar por criticar, qualquer coisa assim. Entretanto, o que tá acontecendo é que não é simplesmente, sei lá, uma dúzia de pessoas que não gostam do Casimiro tão falando bobagem no Twitter. Na verdade, literalmente, saiu uma coluna cara em um jornal falando sobre ele. Se vocês acham que é elogiando por conta dos resultados que ele tá tendo, mano, pô, bateu 4.9 milhões de pessoas na última live. Não, na verdade, eles tão procurando motivos assim pra cancelar o Casimiro. E tão, na moral, se esforçando bastante, mano, já que botaram na matéria que ele tá usando até homofobia pra vencer o tamanho da Globo. Isso é ridículo e a gente realmente tem que se expressar sobre isso. Senão, isso aí vai só aumentar. Mas antes da gente continuar esse negócio incrível, pessoal, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze, como sempre, que sustenta o canal. Disclaimer aqui rapidinho. Falei negócio incrível porque eu fiz um anúncio antes do vídeo. E eu ia botar esse anúncio em outro tema. Enfim, é só isso, tamo junto. Campo Minado, onde tu tem que achar os diamantes. E é claro, fugir das bombas. Claro que não é tão fácil assim, mas tu pode escolher o número de bombas. Entre duas, eu vou ter mesmo 24 bombas, sendo que só tem 25 quadrados. Imagina, cara, só um diamante ali no meio. E se tu acertar ele, tu multiplica o valor que tu botou inicialmente por 24 vezes. Mas eu não sou maluco não, cara, eu botei só 3 bombas mesmo. Na primeira vez eu botei 300 reais, mano, acertei alguns diamantes aqui. Mas eu fui ganancioso, cara, e perdi. Pra recuperar, eu botei 600, cara, eu já tava muito me arriscando. Daí eu acertei 5 diamantes seguidos, pessoal, e eu já tinha recuperado o valor. Mas eu queria lucrar, tá ligado? Então eu acertei mais um diamante, pessoal, e depois mais um. Caramba, eu multipliquei por 2,6 vezes cada valor inicial. Mas é claro que eu poderia ter perdido todo o meu dinheiro, pessoal, porque isso aí é realmente só uma brincadeira. Tu não vai botar o dinheiro da tua janta, tá ligado? Pra depois, tá, gente? Na moral mesmo, usa o meu código aí, gente, Utopia, que vocês podem ganhar um bônus até 5 mil reais. E lembrando que depósito no Pix ou no cartão de crédito entra na hora, tá bom? Usa o meu código mesmo, Utopia, não esquece, mano, e é isso. Tamo junto, Blaze, patrocinadora oficial do Catar. Mentira, do canal aqui. E bora pro vídeo. O Casimiro, imagino que todos vocês conheçam, ele é um streamer de futebol e conteúdo bem variado lá no outro site. Em 2020, ele tinha poucos seguidores, assim. Ele começou o ano com mais ou menos com 20 mil. E só um ano depois, ele já tava chegando a 1 milhão de seguidores, gente. E atualmente, ele tem mais ou menos 3 milhões e meio. Pra vocês terem noção, ele tava há pouquinho tempo atrás no top 1 pessoas com mais inscritos lá no Twitch. Inscritos, no caso, que é pago. Aqui é de graça, mano, pode se inscrever aí, tá bom? Hoje em dia, ele ainda tá no top 3, cara, que é muito absurdo, mas enfim. Ele começou a transmitir a Copa do Mundo. E com isso, ele começou a fazer lives também, gente, no YouTube. E como você sabe, naturalmente, o YouTube pode ter um alcance muito maior do que o outro site. E o Casimiro tá viralizando tanto aqui, cara, que eu acho que eu nunca vi um canal bombar tanto assim. O que ele levou 2 anos pra fazer na Twitch, cara, dá pra dizer que ele fez mais ou menos aqui em uma semana no YouTube. Passando de 0 pra 3 milhões de inscritos. Só ontem, o cara ganhou 660 mil inscritos. Um canal do 0, que em poucos dias, cara, fez 200 milhões de views. Eu realmente preciso falar desses números porque estão muito impressionantes. Ele simplesmente bateu recorde de gente ter live mais assistida do Brasil inteiro. Imagina só o que vai acontecer assim no final da Copa, tá ligado? Imagina o que acontece, então, se o Brasil ir pra final da Copa. Vai ter, tipo, mais de 10 milhões de pessoas assistindo o cara muito fácil, tá ligado? E isso, com certeza, é assustador pros concorrentes. Como assim o cara simplesmente tá fazendo live, ele gente, em dois sites ao mesmo tempo? E tá batendo tanto espectador quanto a televisão aberta. Eu não sei dizer muito bem quanto que 4 ou 5 milhões de pessoas ao vivo é em comparação a Globo, assim, sabe? Enquanto tá passando o jogo do Brasil. Mas eu sei que 5 milhões de pessoas realmente fazem muita falta. E, na verdade, isso aí é só o começo dessa revolução, sabe? Que ficou muito mais forte agora. Com isso, pessoas desse meio aí com certeza vão querer que o Kazé não exista. E é, na minha opinião, a partir dessa ideia, pessoal, que surge matérias como essa aqui. Usando até homofobia, a Casa TV vira arma das Big Techs contra Globo. Influenciador deixou esse BT e 30 esportes por plataformas de Google e Amazon. E aos palavrões, busca recorde online. Beleza, bora ver o que diz aqui, gente, sobre o Kazé. E como eu sou uma pessoa, assim, totalmente fora da bolha, realmente, do futebol, eu tenho certeza que eu vou conseguir ver os dois lados, né? Será que ele vai mostrar, realmente, uma homofobia, assim, nas lives do Kazé? Vai mostrar, assim, palavrões pesados, mano? Vamos ver. É interessante que pra tirar essa matéria aqui, tu tem que assinar o site. Uma boa estratégia, né? Eu diria. A não ser que alguém saiba como simplesmente desativar o JavaScript e ler totalmente de graça. Mas, ainda assim, uma boa estratégia. A matéria iniciou ali falando que o Galvão estreou a Copa de Despedida dele. Isso é realmente muito legal. Quem é fã de futebol, cara fã da Copa e fã do Galvão, deve estar assistindo com bastante emoção. Até porque, se eu não me engano, também é a última Copa do Cristiano Ronaldo e talvez o Neymar, tá ligado? Enfim, ele também escreveu que a Globo bateu recorde da audiência e que o maior desafiante do Galvão tava nas plataformas de YouTube. O influenciador Casimiro Miguel. Ele fala que o Kazé tava tentando bater recordes e espectadores e ele botou isso aqui. Sugeria em tom de brincadeira aos espectadores e colegas que ligassem seus celulares ou de parentes na plataforma. Para elevar artificialmente a audiência. Eu sei que isso é bem normal de acontecer, sabe? Seja em podcast de político ou até mesmo em live, pessoal grandes como a do Felipe Neto. Eles sempre falam, tipo, pra assistir em vários celulares ou computadores. Pra realmente ter mais alcance. E eu não sei o que eu penso sobre isso, sabe? É realmente uma forma de artificialmente, assim, ter mais visualizações. Mas a grande realidade é que poucas pessoas, cara, vão lá e, pô, mano, bota no celular, no computador, na televisão. Que preguiça, hein? Sinceramente. No parágrafo de baixo, ele diz como que na transmissão do Casimiro, gente, só tem homens trabalhando na equipe. E aparentemente essa matéria aqui, gente, pode ser patrocinada por aquela empresa lá, a La Crash. Eu assisti algumas dessas lives aí do Casimiro e algumas realmente, sim, tem algumas mulheres comentando, sabe? Entretanto, na equipe principal ali parece que realmente não tem. Mas, sinceramente, eu acho que não é um problema, tá ligado? Eu imagino que o Casimiro, pra conseguir uma equipe boa e procurar pessoas pra montar toda essa estrutura, cara, foi muito na correria. Porque pode não ter sido algo que ele tá planejando, por exemplo, faz um ano. E mesmo se ele tiver planejado isso aí, cara, é a primeira vez que ele faz algo tão grande. Eu acho que ele não iria ficar selecionando pessoas por etnia ou gênero. E sim pessoas mais próximas a ele que ele poderia trazer ali, sabe? Que estivessem disponíveis no momento. Mas dá pra ver que, claramente, esse cara escreveu a matéria meio que procurando, assim, uma problemática. Botando ali de forma disfarçada, tipo, serem todos homens, tá ligado? Beleza, mano, mas bora continuar. Casimiro, em sua disrupção do espetáculo, carrega nos palavrões. Com passagens como aperta que eles peidam. Ou estava com cagaço de que fosse zero a zero. Mano, quem escreveu isso aqui tem o quê, cara? Tipo, 130 anos? Que super palavrões foram esses, mano? O que que é isso? Carrega nos palavrões. São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Cês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão. Eu, sinceramente, penso que até o Galvão Bueno, cara, às 3 horas da tarde, poderia falar isso aí, cara, na Globo. Aperta aquele espelho do cagaço do zero a zero, mano. Pelo amor de Deus, não tem problema nenhum nisso. O cara botou como se o Kazé tivesse ofendido, mano, cada jogador pessoalmente, tá ligado? E ainda, sei lá, mano, a família dele juntos. E agora vem a parte aqui que supostamente o Kazé foi homofóbico. No momento em que o jogador estava no chão após ter atingido no pescoço, cobrou dos colegas um por um, rindo como um adolescente. Olha como que o senhor de 130 anos escreveu aqui, hein, mano, meu Deus. Com duplo sentido homofóbico. Já tomou bolada no queixo? Primeiro que eu, pelo menos, cara, não considero mesmo isso aí um duplo sentido homofóbico. Eu considero simplesmente um duplo sentido de, sei lá, cara, brincadeira, tá ligado? Não é como se ele estivesse falando, tipo, Ah, não, cara, bolada no queixo não dá, hein, eu não gosto. Sou hétero. E mesmo se ele tivesse falado isso, mano, meio que foda-se, tá ligado? E ele tá só perguntando se algum dos amigos já tomou alguma bolada. Eu duvido que alguém que tava assistindo o cara seja LGBT ou não. Será que alguém se sentiu ofendido mesmo com isso? Mas certamente... Poco, ele é um banana. ...a cara com 130 anos ali, em busca do cancelamento e procurando alguma coisa com cada palavra naquela live, ficou bem empolgado com isso. E uma prova que ele realmente tava procurando, tá ligado? Se liga. Em nova transmissão nesse domingo, Casemiro foi mais consigo. Mas estavam lá ainda os palavrões entre os anúncios da Coca-Cola e do McDonald's. Por exemplo, ao dizer que a seleção alemã fez cagada. Meu Deus do céu, mano. Será que o cara não pode falar na live dele, mano, que um time fez cagada? O que ele tem que falar, mano? O time, infelizmente, diante do exercício que é jogar futebol, errou com os passes e não conseguiu efetuar com precisão como deveria as jogadas? Mano, fez cagada e pronto, acabou. E tu acha mesmo que o McDonald's ou a Coca, cara, não conhece o Casemiro o suficiente pra patrocinar isso aí? Será que esses patrocinadores aí, mano, vão acabar agora, cara? Meu Deus! Ele falou que a seleção alemã fez cagada. Na moral que eu não acho que eu tô passando pano, não, cara. Isso é muito injusto mesmo. Se as pessoas começarem a procurar, mano, em cada palavra que tu fala realmente ali, cara, é um problema. O mundo vai virar, sei lá, mano, o que tá virando. Mas não é nenhuma pessoa aleatória, cara, do Twitter que tá falando isso aí? É um jornalista em um jornal, mano. Vocês têm noção disso? Fez cagada, tá ligado? É isso aí, mano. O grande palavrão do século. Será que essas pessoas aí tão com medo que mais patrocinadores apareçam na live do Casemiro? Tá difícil aí, mano? Sinto muito, sabe? Mas já trabalhando que se cresce. E não diminuindo os outros desse jeito. Eu nem assisto futebol, mas isso aí realmente me indignou, mano. Nas lives do Casemiro, agora eu vou ligar o celular, cara, da minha família inteira, tá ligado? Pra assistir, é isso, mano. Tamo junto. São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Cês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão.